E aí? Mais um, mais um, mais um Não parece que eles viram o nosso aeroporto? Sim Você percebeu isso? Eles estavam até pra fora do carro A gente passou dentro de 5 segundos e eles passaram um pau Olha eles Olha o tamanho do intercool na frente do Civic, velho Isso é louco, velho Não dá pra mais não aquilo ali, velho Encontramos já Não tem passado Você tá maluco, mano? Olha Olha o que eu... Não dá pra mais Não dá pra mais Não dá pra mais Olha o... Então eu acho que sou um que passa Agora eu avesso 儿 Amém.